E aí Bom, eu abri essa live aqui e eu tô... Cala a boca, Gabriel do passado. Deixa eu fazer um bagulho de boa. Eu tô... ó gente, eu tô um pouquinho... só um pouquinho alterado, quase nada, tá? Nossa... Na verdade, eu fui sair com uns amigos meus que querem me ver e tudo mais, beber um pouquinho E a gente acabou exagerando um pouquinho na dose Por isso que eu cheguei um pouquinho mais tarde e eu tô um pouquinho alterado aqui Eu fui na faculdade hoje e eu bebi um pouquinho... Tô um pouquinho alterado, só um pouquinho, quase nada Minha mãe é moderninha, tá ligado? Ela tem uns peguete dela, os namorados dela, vira e mexe lá vê eles Quando ela vai vê-los, ela me expulsa de cara Ela me expulsa de casa, velho Mano, a minha mãe é muito da zoeira, velho Qualquer dia eu boto vocês pra conhecer ela, mano Porque agora eu tô mais suave com ela, ela tá mais suave com o canal Mano, ela só chega e fala assim Gabriel, a menos que você queira conhecer seu novo padrasto Sai de casa e vai fazer alguma coisa Ela me dá o carro e manda eu vazar, velho É muito da hora, velho, é muito suave, velho Cara, pelo amor de Deus, no dia que vocês conhecerem ela Não falem que eu falei isso pra vocês, mano Isso aqui é nosso segredinho, tá ligado? Beleza? Escuta isso aqui, ó Escuta isso aqui, ó Uma hora aí no MEC lá que a gente comeu aquele dia A gente foi no MEC, aí tava demorando pra caralho, a gente desistiu Mano, a gente tava dando uma volta do caralho pra pegar a cheita de novo, mano A gente tá, tipo, quase em São Paulo, quase no Sacuman, velho Como foi, eu estarei no inferno Você tá na Disney, mina? Você tá louca? Isso, mano, eu te conheço, sei que você não tá bem, sei que você tá bem Eu não tô nada bem Apenas sempre seja essa pessoa feliz sempre, amor Te amo demais Parabéns demais, viadinho Feliz aniversário, Puma Opa, Gabs 3 Vai colocar agora, mano Eu amo livros E esse prazer é o verdadeiro tralho Ele vai falar Eu sou o Glob-Glo-Gabgalap O Schwabble-Double-Wabble-Gabble-Flibba-Blabba-Blabba Eu sou o Schwibble-Libba-Kind Eu sou o mestre de corça e mim O Schwabble-Libba-Flibba-Flibba-Sack-Lap O Schwabble-Double-Wabble-Flibba-Blabba-Blabba Isso para vocêham o Skobble-Lebba-Flibba-Lebba-Kind Eu sou o Kennedy O Fl streaming LeBba-Kind O Fl O Fl streaming LeBba-Kind Ele vai colocar o pijama do Spyro Mas nem os polêmicos Amor que o que leva de uma pessoa a comprar um pijama do Spyro que custa 40 reais? Pensa quantas figurinhas da copa Você compra por 40 reais Quantos figurinhas do Neymar Você compra por 40 reais Ah, o Neymar é meu pau no teu caralho Emagreceu mesmo Emagreceu 40 gramas Agora é que eu vou É melhor vocês aproveitarem dessa live Que amanhã ela será excluída Ou será que não Beleza, então eu vou ler aqui A fanfic da Palmeirinhas É boneco de cu Capítulo 1, boneco de cu Jim foi convidado para participar Do programa de culinária sexual Da rainha diva, a Palmeirinha Quando assistiu o programa Sempre se imaginou cozinhando ali Do lado dela A única coisa que ele não gostava Era aquele boneco com cara de fandangos Entendi Cara, eu sou um verbo O local onde tinham dito Entrou nos estudos da Palmeirinha E a mesma veio junto com o boneco de cu Falar com o Jim O que Jack Schema fez aqui? O boneco de cu Perguntou para a véia Mais respeito, cu Ele é o Jay Quem vai participar do programa de hoje Falou pro cu Esse Marcelo Bom Monato Que vocês estão vendo na live agora Esse foi o culpado da minha bebice hoje Esse, esse é eu Marcelo Bom Monato Se inscreva no canal Então, eu queria Eu queria deixar claro Que você não parou a live Pra isso Eu não tô nem aí Deixa eu ouvir o áudio dele aqui Eu não tô na live, guys Eu tô na live Eu gostaria de dizer muito Pras pessoas pararem de mandar spoiler Sobre Guerra Infinita Porque eu já li tudo sobre a porra desse filme Ele pode mandar Eu não vou na live E eu queria dizer Puta que pariu O Gab está fazendo scriptice, mano Caraca, aqui que os meus olhos Se submeteram a ver, cara Sorrindo Dá muita vida Que isso é obrigado Pelo gank, velho Eu tô muito bem Nem te paga Eu já te considero conheço Ai, meu Deus do céu O que que eu tô fazendo Com a minha fita, mano Puma, ele copiou o conteúdo Igual a Sat Aí ele quis apagar o canal inteiro Pra depois voltar com tudo Só que aí Eu vi o Beirão Foi defender ele E acabou também Por isso que ele fez aquele vídeo Falando que tinha vergonha De ser youtuber Tá explicado, gente Teoria confirmada Exato É por causa do Puma Por isso que ele apagou tudo Por causa do Puma Cara, vocês não tem ideia O RK Player Na verdade é o Puma Em todos esses anos Dessa indústria vital O Puma, na verdade Tem uma cobaia Que foi testada Por longos experimentos Que é a cobaia humana Pra fazer experimentos De sucesso no YouTube Aí ele criou uma pessoa Tinha que ser de uma nacionalidade Diferente, obviamente Só que pra não ser brasileira Já que o YouTube brasileiro É uma merda Até porque pessoas Fazem lives de capacete Então, deixa quieto Ele decidiu criar um YouTuber sueco Que fala em inglês E tem frases Que pegam Então, sim, gente Na verdade O Piu de Paião É um experimento do Puma O porquê que ele apagou o canal Ele tava ficando sobrecarregado De tanto trabalho De tanto sucesso Eu vou usar o dinheiro do Superchat Pra comprar uma moto Eu queria... Eu sei... Eu queria... Eu queria deixar claro pra vocês Que na verdade Todo o dinheiro do Superchat Que o Gabby recebe Não vai pra ele Vai pra mim Eu tô aplicando Golpe do baú nele E eu vou comprar uma moto E um capacete Daqui a pouco Eu vou fazer uma live de capacete Não, eu vou fazer uma live Sabe de que? De munhequeira Gravando Sonic Tg Tá achando o que? Eu vou te bater Eu vou te bater muito Ela é praticamente Minha irmãzinha mais nova Quem eu comeria Mentira Caralho Alô? Alô, Ibama? Chama, gente Eu tô denunciando aqui O... O... O morador de Supernado do Campo Gabriel Azevedo É, isso mesmo Ele mora ali Naquele prédio lá Hoje eu vou lá buscar Pra gente com uma jaula De metal, de preferência Muito obrigado Pra todo mundo Pelos presentes E tudo mais Pelos parabéns Tamo junto demais